Habilitação e documento do veículo, por gentileza. Não, não, então, é que a habilitação ali do caminhão, eu ainda não tenho, entendeu? Eu ainda tô tirando a habilitação do caminhão ali. É isso mesmo, policial. Aí tá tudo errado. Como assim? Não tem habilitação e ficar andando com um trambolho desse tamanho e dando prejuízo pras pessoas. Eu sou a velocidade. Eu posso, eu quero, eu consigo. Pode ir? Pode ir, tá valendo. 3, 2, 1. Vai. Vai, agora sim, vamos lá. Então, cara, infelizmente o senhor reprovou, tá? Hã? Eu tô até riscando aqui já seu nome e o senhor fica à vontade pra remarcar outro dia. Que remarcar o quê, rapaz? Você tá de brincadeira com a minha cara? Como assim eu reprovei? Eu reprovei porque que eu fiz de errado ali? Você tá de brincadeira? Agora sim, agora sim. Ué, freia, freia, segura. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caramba, deixa eu descer aqui. Caramba, minha cabeça e meu braço. Nossa, velho. Destruí tudo cercado aqui, meu. Meu Deus, você tá bem, cara? Não, eu tô bem, eu tô bem, mas... Nossa, acabamos de arrumar. Olha a frente do caminhão. Pintendo aqui inteiro isso aí, mano. Eu falei pro seu, Alisson, isso daí tem que pegar ar, mano. Não é assim sair andando, não. Eu falei pro seu, cara. E agora, mano? Tô dando errado na minha vida, cara. Falei pro seu, cara. Não é assim, tu tem que tirar uma carta, cara. Instrução, isso aí é grande. Não, pera aí. Isso aqui é essa barra de novo, cara. Olha o que aconteceu aí. Acabei batendo aqui meu caminhão. Já ralou tudo, já destruí a frente. Quer saber? Realmente, galera. Eu sou horrível no caminhão. O que vocês acham aí? Hashtag continua tentando? Ou hashtag tira a carteira? O que eu faço? Oh, Alisson, para de chorar, cara. Você vai ficar até que hora chorando aí, cara? É, mano. Daqui a pouco você vai ficar rouco igual eu. Tô gripado. Você vai ficar rouco também aí de tanto de chorar, cara. Tá ficando sem voz aí já, cara? Tem necessidade, velho. Eu falei pra você. Tem que tirar a habilitação, mano. Não tem problema. Meu caminhão novinho, cara. Meu caminhão novinho. O que eu fiz aí, velho? Meu caminhão novinho, cara. Olha aí. Ah, mas vai dar tudo certo, mano. Já era que vai dar tudo certo, velho. Aí, tô até ficando sem voz, tanto que eu tô chorando, cara. Tá de brincadeira? Olha isso daí, velho. Olha isso daí. Eu destruí tudo o meu caminhão, cara. Meu caminhão zero, hein? Novinho bate aqui nessa porcaria desse muro aí, ó. Olha aí. Destruí o meu caminhão, cara. Quem que fez essa palhaçada aqui em casa? Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aqui? Olha só a palhaçada que você fez no meu quintal. Calma aí, moça. Calma aí, moça. É que assim, eu tava dirigindo meu caminhão aqui e aí eu acabei batendo aqui no muro, derrubou um pedaço aqui, mas eu não fiz nada de propósito não. Pode ficar tranquilo aí. Você é maluco, rapaz? Olha só a coisa que você fez. Ô, moça. Calma aí. Não precisa disso não. Não precisa dessa gritaria também. Calma aí nada, seu tranqueira. Calma aí nada. Eu acabei de mudar aqui, consegui um aluguel bem tranquilo e vem você me dar prejuízo aqui, ó. Eu já vou falando já, rapaz. Se você não pagar, eu vou soltar meus dois pitidos pro blue pra cima de você. Você tá entendendo, cara? Não precisa soltar cachorro pra cima de mim, não? Tá bom? E outra coisa. Esse seu cachorro aí tá me olhando meio louco aí e eu não sou tranqueira não, hein? Ele é treinado pra isso mesmo. É pra pôr tranqueira pra fora do meu quintal. Eu não sou tranqueira, eu já falei, moça. Eu não sou tranqueira, eu não sou. Ai, caramba. Ixi, mano. Ih, Alisson, deu ruim, Alisson. Deu ruim, vem pra cá, vem pra cá, Alisson, vem pra cá, cara. Meu Deus do céu, meu, vai soltar cachorro em cima de nós. O que que tá acontecendo aqui, hein? Posso saber? Caramba. Tá acontecendo aqui, velho. Lógico que você pode saber, seu policial. É claro, esse marginal, esse delinquente veio com essa porcaria desse caminhão. Calma, moço, não se altera, calma. Como que eu não vou me alterar, moço? Eu me mudei ontem pra cá. Como que eu vou me alterar? Como é o seu policial? Eu posso me explicar, entendeu? Tá, tá, tá. Antes de você explicar, meu, gente. Habilitação e documento do veículo, por gentileza. Não, não, então. É que a habilitação ali do caminhão, eu ainda não tenho, entendeu? Eu ainda tô tirando a habilitação do caminhão ali. É isso mesmo, policial. Aí tá tudo errado. Como assim? Não ter habilitação e ficar andando com um trambolho desse tamanho e dando prejuígio. para as pessoas. Como assim? Aí, Mike, eu acho que a gente vai ter que abrir o boletim de ocorrência com esse melhor. Não, não, não precisa não, pelo amor de Deus. Tem que ficar moço aí, aí, moço. Eu acabei de ter um problema, eu acabei de ter um problema, pelo amor de Deus. Não preciso de nada disso não que vocês estão fazendo, não, seus policiais. Eu acho assim. Cala, fica quieto. Fica quieto quem manda aqui é nóis. Ó, moço, será que a gente quer que a gente faça o boletim de ocorrência contra esse vídeo aí? Olha, moço, eu não quero dor de cabeça. Eu não vou fazer boletim de ocorrência. A única coisa que eu quero é que ele resolva o meu problema. Eu quero o meu muro de volta, entendeu? Não, não, eu vou dar um jeito aí, eu dou um jeito aí. Desculpa aí, moço. Desculpa aí, eu vou dar um jeito. Tá bom, tá bom. Aí, meu aliante, eu vou falar só uma coisa para você. Você tem 48 horas para tirar essa carteira de habilitação do seu caminhão. Entendeu? 48 horas. Não, não, tudo bem, tudo bem. Desculpa aí, seu guarda. Desculpa aí. Onde já se viu andar aqui de trambolho e ainda não tem habilitação. Vem, meus meninos, vem. Caraca, velho. Que dor de cabeça que eu arrumei agora. Mas eu vou arrumar o muro, vou arrumar, desculpa aí. Ô, Arce, é maluco, cara. Olha aí o problema que você arrumou, velho. Eu falei pra você que tinha que tirar a habilitação antes, cara. Maldade, já vou fazer um chazinho que minha avó está daquele jeito. Vocês não tiram aí pra mim o caminhão, velho? Não, deixa que eu dirijo aqui, deixa que eu piloto. Não, demoro, vou até tirar um descanso, velho. Dá bem que daqui a pouco já tá ametecendo. Hoje o dia foi complicado. Hoje foi. Ai, caramba, tá piscando, tá gravando. E aí, família, beleza? Como é que vocês estão? Nossa, mano, que frio. Nossa, eu tô doente, rapaziada. Vocês não estão nem ligados. Olha minha voz como é que tá. Olha minha voz como é que tá. Olha minha roupa aqui, meus negócios, tudo. Nossa, galera, enfim, ó. Tô aqui na porta aqui da autoescola aqui de caminhão, como vocês podem ver. Treinei a noite inteira, treinei em direção. Ô, doido, ô, doido. Ô, doido. O que foi, doido? Caramba, cara, você tá com a cabeça na lua mesmo, né? O que? O que eu fiz? O que eu fiz agora? O que você esqueceu o documento? Aqui, ó. Ih, rapaz, esqueci meu documento mesmo. Como é que eu vou mostrar ali pra eu dar a entrada ali na carta, velho? Pega aqui, doido. Dá aí, dá aí, dá esse negócio aí. Deixa eu tirar esse negócio da minha cabeça aqui. Que já tá esquentando, é até demais já, velho. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Caramba, eu já tô ficando ruim, já tá meio que ficar perto do céu. Olha a minha garganta, ó, tá? Não, olha a roupa que eu tô. Tô com roupa de frio. Você não tá com frio, não, doido? Lógico que eu tô, mas, né? Fazer o quê? De moto é mais... Tem que pôr a minha tatuagem pra fora, pai. Não, fechou. Depois da conversa eu vou lá pra minha provinha lá, demorou? Boa sorte, cara. Escuta o instrutor, mano. Você não pode reprovar. Você só tem 48... Não, 24 horas agora, né? Vou reprovar nada, não. Só vou reprovar nada, não. Agora você só tem 24 horas, lembra? É, não, beleza, beleza. Passei a noite inteira ontem treinando. Tá vendo aí, ó? Treinei pra caramba. Olha o tanto de caminhão aqui, os modelos que tem aqui. Isso daí é tudo gente que já vem de caminhão aí pra fazer habilitação. Pô, velho doido. Mas, ó, antes que eu esqueça, hein, rapaziada? Eu tô meio doente, tava meio sumido, igual falei pra vocês aí, ó. Quer ficar ligado em tudo? Me segue lá no meu novo Instagram, pô. Arroba alissongod.garage. Vocês têm que me seguir lá, velho. Lá que vocês vão saber tudo que tá acontecendo aí da minha vida e tudo mais. Me segue, seus doidos. Me segue aí, senão vocês vão ficar toda vez perdidos aí, certo? Então vamos lá, galera. Vamos me cadastrar ali. Minha aula é agora às 10 da manhã. Minha aula não, né? Minha prova é agora às 10 da manhã. Vamos ver se eu vou conseguir... Ai! Eita, pega, deixa eu... Ai, pronto. Vamos ver se eu vou conseguir passar nessa prova aí, nesse negócio aí desses caminhões aí, né? Ah, treinar o treino aí. Agora é ver se eu vou conseguir passar, né? Vamos lá, seu Manuel. Que gosto de ficar pro senhor, hein? Já tá batendo, hein? Fica à vontade, vai tranquilo. Boa! Vamos lá, vamos lá. Ih, rapaz. Senhorzinho ali até que ele parece ser bom ali no jeito que ele anda ali, ó. Olha lá. É isso aí, seu Manuel. Isso. Toma cuidado na curva. Isso. Agora pode acelerar um pouco mais. Estão indo bem. Opa. Eita. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai pagar, rapaz. Eita. Isso. Cuidado com a curva. Vamos lá. Vamos lá, seu Manuel. Está indo muito bem. Muito bem. Caramba, seu instrutor. Ele está fazendo certo ali. Eita. Ave Maria, doido. Vai do céu. Eita. Ele está fazendo certo ali o negócio. Está indo bem. Está indo bem, rapaz. Vamos lá. 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 Tem que lembrar que tem que desviar dos obstáculos. Como a gente conversou. Caraca. Esse FH aí é forte, hein? Esse daí é forte, caramba. Vamos lá, hein? Tem mais uma curva com obstáculos. Reduz a marcha. Isso. Isso. Toma cuidado. Isso. Troca de caixa. Oh, rapaz. Ih, rapaz. Eu vou ir para o meu lugar aqui que o cara já está enxergando. Ih, galera. Aí. Queria falar para vocês aí, não? Mas eu estou achando que esse senhor aí vai rodar, tá? Oh, oi, ali. Olha lá. Olha lá. Ele vindo lá. Olha lá. Vamos lá, seu Manuel. Vamos lá. Eita, seu Manuel, rapaz. Piga do céu. Piga do céu. Esse aí não passa, não. Esse aí. Tá nada. Passa, não. Olha, encostou aqui. Parou, parou. E está a rézinha para alinhar aqui. Passa, não. Isso aí já era. Ele derrubou um monte de negócio. Eu vi também. Boa. Boa, seu Manuel. O senhor... Aqui só é a sobra. Aqui o... Que é o bicho velho. Que não tem como não. É isso, seu Manuel. Ó, infelizmente... Ou felizmente... O senhor está aprovado, seu Manuel. Deus parabéns. Ah, mulecão da pede aí, hein. Onde tem como é isso aí? E você, que é o senhor Paulo, né? O próximo é você, cara. Pode ir lá. Pode pegar o bolote. Lembra de colocar o cinto de segurança, porque é muito perigoso. Mano, não tem como deixar eu ir já, não, seu instrutor? Eu estou com um pouco de pressa hoje. Ô, o seu nome é... Olha isso aí. Isso, isso. Dá uma segurada aí, porque o senhor chegou atrasado e o senhor é o último, entendeu? Ixi, Maria. Não, eu vou esperar aqui, então. Eu vou esperar aqui. Tudo bem, tudo bem. Então vamos acompanhando aí. Vamos lá, vamos lá, senhor Paulo. Vai demorar isso aí. Vamos lá. Está preparado? Lógico, vamos lá. Vamos lá, hein. Bora acelerar. Vai, 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 rapaz. Bora, até sentar, que isso aí vai demorar. Pode começar. Vamos lá. Isso aí, isso aí. Toma cuidado com os obstáculos, hein, rapaz. Não, eu vou passar. Aquele cara passou. Meu Deus do céu, cara. O do bonézinho também passou. Agora esse daí também. Já pegou um monte de cone os negócios ali. Olha lá, olha lá, olha lá. Está vindo voada ali no negócio. Olha lá. Pronto, pronto. Vem devagar. Meu Deus do céu. Vem devagar, hein. Ali, aqui na faixa, hein. Pode vir, rapaz. Deixa eu morrer o caminhão. Ixi, Maria. Eita, rapaz. Eita, meu pé, rapaz. Quanto pisa no meu pé, que você está maluco. Quero até ver o seu próximo. Rapaz, é isso, hein, ó. Teve ali uns contratempos ali na subida ali, né, na rascadinha de marcha, mas, ó, o senhor está aprovado. Meus parabéns. Pegue a sua habilitação que sai na hora. E muito sucesso na sua caminhada de caminhoneiro, rapaz. Valeu, pai. Obrigado, hein. O próximo aqui é você nesse horário. Eu mesmo, sou eu, meu. Desculpa, eu tocava meio ruim. Mas eu vou dar meu melhor, hein. Vi que a galera deu bom também, né. Calma aí, calma aí, cara, rapazinho. Calma aí, calma aí. Pera aí que eu vou pedir pra galera aqui trazer o outro caminhão, ok? Que outro caminhão? Como assim? É, o senhor vai fazer com o outro, rapaz. Vocês já usaram demais hoje. Não, não, mas eu quero fazer com o que todo mundo fez também. Oxe, mas quem manda aqui sou eu. O que é o professor aqui? Não está entendendo o que você está falando, rapaz? Eu sei que você que é o professor, analisador aí da prova e tudo. Mas o justo é eu fazer com o que todo mundo fez aí. Passou? É, gatinho. Esse daí já deu o tempo dele, de quantidade de aluno, que ele tem que ter manutenção preventiva, entendeu? Então é por isso que vai vir outro. Sem mais conversa. Pode mandar ele também, caminhão. Eu estou de guarda. Vou esperar, então. Vou esperar. Eu, hein. Agora eu vi. Agora eu vi. Ai, galera, está piscando, está gravando. É o seguinte, eu já estou faz uns 10 minutos aqui esperando o examinador da prova e chegar com esse outro caminhão. Que demora, cara. Mas que... Mas que barulho é esse? Mas que trem de barulho? Oxe. Ui. Ô, seu examinador. Pronto, rapaz. Pronto. Tá aí, seu... Pronto o quê? Que trambolho gigante é esse aqui, meu Deus? Poxa, é esse mesmo que você vai fazer a prova, rapaz. Não, 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 não. Isso aqui é muito injusto. Olha o tamanho desse caminhão aí. Todo mundo fez a prova lá no caminhão menor ali, pô. Rapaz, tamanho não é documento, entendeu? Então vamos fazer logo isso daí que eu tenho que almoçar, entendeu? Não, mas eu acho meio injusto, né? Eu devia ir no outro lado, no FH lá que estava todo mundo lá fazendo. Você já... Você já quer que eu coloque aqui reprovado? Não, 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 não. Já vou almoçar mais cedo. Vou fazer. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Vou fazer, vou fazer. Caramba. Então é isso, hein. Presta atenção nos obstáculos. Não pode encostar em nenhum. Fazer a curva na calma e faz o seu tempo. Tudo bem, tudo bem. Lembre de colocar o cinto, hein. Beleza, beleza. Velocidade, velocidade. Eu sou a velocidade. Eu posso, eu quero, eu consigo. Pode ir? Pode ir, tá valendo. 3, 2, 1. Vai. Vai. Agora sim, vamos lá. Isso. Tranquilo. Isso. Boa. Aí, ó. Dirigir caminhão é quase igual a dirigir carro. Tem que saber só fazer a curva aqui. Isso. Ai, ai, ai. Nossa, eu só dei uma queimada na faixa aqui. Mas não dá nada, não. Os caras derramam o pônico. Aê, vai devagar, hein. Vai devagar. Lembra de reduzir a marcha nas curvas e engatar a segunda marcha nas subidas. Ah, tô fazendo isso. Caramba, eu tô fazendo isso. Toma cuidado com os obstáculos, hein. Não, não. Beleza, beleza. Isso aqui, beleza. Ai, tô queimando. Ah, não dá nada, não. Tô queimando um pouco de faixa aqui. Mas os caras... Eita, pega. Mas os caras derramam. Não dá queimar faixa, rapaz. Tá queimando faixa, rapaz. Mas os caras derramam um monte de cone naquela hora. E eu aqui, tranquilão. Aqui, ó. Não derrubeu nenhum ainda. Queimar faixa não dá nada, não. Isso, boa. Boa, tranquilo. Isso, curva. Isso, isso, boa. Isso aí. Tá chegando a etapa final. Continua. Vamos ver. Ai, caramba, quase... Ih, não... Não, eu não vi o negócio desse, não. Não, não, não. Não pegou, não. Não pegou, não. Caramba, né. Isso, boa, 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 boa. Mantém. Isso, paciência. Vai, 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 vai. Mantém de novo. Isso. Isso, muito bom, muito bom. Ai, caramba. Derrubei um só. Pronto, cheguei. Cheguei. Ai, caramba. Me dei bem. Me dei bem, maminha. Pronto, pronto. E aí, foi difícil pra você? Não, não, não. Eu só derrubei um ali. Mas tá tranquilo, né? Passei. Então, cara. Infelizmente, o senhor reprovou, tá? Hã? Eu tô até riscando aqui já seu nome. E o senhor fica à vontade pra remarcar outro dia. Que remarcar o quê, rapaz? Você tá de brincadeira com a minha cara? Como assim, eu reprovei? Eu reprovei porque que eu fiz de errado ali? Você tá de brincadeira? Ô, rapaz, fala baixo comigo, que o instrutor aqui sou eu, tá entendendo? O senhor comeu faixa. O senhor passou em cima de vários obstáculos. Passou em cima da grama. Imagina se o senhor tá na estrada com carga e foi dormir do volante. E os outros caras lá que você passou, os caras derrubam todos os barril ali. Você é um safado, cara. Você não tá querendo me passar. Os caras derrubam um monte de barril ali na hora da vez deles, rapaz. Agora na minha vez aqui, você tá querendo aí, tá querendo me ferrar aí? Não tá querendo... Não, não. Você tá totalmente errado nesse daí, cara. Eu não tô entendendo. Pra mim, você tá errado. Você tá errado. Quem é que tá gritando aqui, gente? Quem é que tá gritando aqui? O negócio que era pra ser tranquilo desse jeito é uma gritaria dessa aqui, rapaz. Você é o dono da autoescola aqui? Você é o dono? É pelo gênero, rapaz. Sou sim. Por quê? Porque esse cara aqui, esse instrutor safado aí, ó. Ele não tá deixando eu passar aí na prova aí. Ele passou todo mundo. Um monte de gente derrubou aí os cones, as coisas. Eu derrubei só um. Na minha vez, ele pegou o outro com o caminhão aí, ó. Ó, tá fazendo tudo de errado pra eu não passar aí, ó. Rapaz, eu vou falar pra você o que é safado aqui, hein. Olha só você me refeita, hein. Você tá colocando tudo aí pra eu não passar aí, pra eu trabalhar de caminhoneiro. Quem foi que te pagou? Foi alguém aí? Foi algum policial? Ô, cara, quem paga aqui é o meu chefe. Ô, falando em chefe, ô, chefe, o negócio é o seguinte, cara. Presta atenção que eu vou falar pra você. O menino aqui, ó, ele passou em cima da grama. E daí? Ele trocou a marcha no tempo certo. Ele tá falando que o caminhão não podia usar o FH, ó. O FH que tava aqui, ó. O FH que eu já falei pra você, cara. Ele tem um tempo certo. Como o caminhão, ele é novo, tem várias especificações pra resolver nele antes e fazer as coisas, hein. Eu me garanto. Põe o FH na minha mão que eu me garanto. FH, peraí. É por que você colocou esse caminhão aqui, ó, amigo? É por que você sobe, ó. Mais de três caminhões aí. Tem dois caminhões liberados lá na pista. Não, rapaz, não tem, chefe, não tem. Tem, sim, não tem. Ah, e tem mais de... Pó, pós buscar. Eu quero refazer no FH. Eu vou até conferir aqui agora, rapaz. Senão eu vou processar vocês. Ô, chefe, bota... Eu quero refazer. Quero refazer no FH. Vai lá, ele monta sem buscar. Pó buscar, cara. Tô nem aí, não. Pó é buscar. Não, é isso mesmo, rapaz. Tem dois FHs ali liberados, entendeu? E você pegou o caminhão aí, se não tá certo agora, entendeu? Vai lá buscar o FH, entendeu? Vai lá buscar o FH, entendeu? Vai buscar o FH. Porra, o FH. Não, rapaz, é que o chefe é eu. Vai, se ferrou, tá? Você tem que me obedecer, entendeu? Vai lá buscar o FH que o menino vai refazer essa prova. Isso. 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 Toma. Vai lá, vai lá. Problema não é o caminhão não. Problema é o piloto que é ruim, cara. Toma, seu ruim. Olha, rapaz. Pode ficar tranquilo aí que você vai ter sua chance aí, entendeu? Aham. Ele vai pegar ali esse caminhão aí, entendeu? Esse FH aí, que pelo jeito esse caminhão aqui tá prestando muito bem, não, entendeu? Muito obrigado aí, o seu diretor aqui do negócio. Então, a gente tem que ser uma pessoa justa, entendeu? Tranquilo. Vou guardar aqui, obrigado, obrigado, obrigado. Não, não. Tranquilo. Obrigado. Esperar ele trazer esse FH aí, rapaziada. Eu, hein? 3, 2, 1, vai. Vou, 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 vou. Já trouxe o caminhão. Já vou no jeito aqui. Agora eu vou mostrar aqui que eu não vou comer faixa nenhuma. Vou desviar de tudo, ó. O FH aqui. Eu mando bem, pô. Mando bem. Tá achando que eu não sei botar um FHzão desse? Isso. Pô, tranquilo, ó. Não comi faixa. E o ganasão ainda tá tranquilo. Desviei. E segurou na marcha aqui pra poder não gastar tanta gasolina na subida. Vou, 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 segurou. Isso. Vai, vai, vai. Isso. Precisa mandar bem, precisa mandar bem. Vai, vai, vai. Vou, 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 vou. Isso, 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 isso. Curvão. Ali, ali foi onde eu comi muita faixa aquela hora mesmo. Tem uns correm aqui, tranquilo. Vai, 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 vai. Subida, subida. Oi, oi, oi. Mantém, 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 mantém. Agora tá com a terceira e vai. Isso. Boa. Subi de agora. Dá virada aqui, ó. Aqui é o mais difícil. Ih, já tem um pistaculo no caminho já. Mas não dá nada não, que eu já logo desviei. Boa. Isso. Virei, virei sem comer faixa. Isso, 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 isso. Vai, 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 vai. E sem passar ainda tá faixa, ó. E aí? Ó. Parei, rentezinho. E aí? E agora? E agora? E agora? E agora? Uau, cara. Infelizmente você passou, viu? Ah, eu consegui passar, eu virei caminhoneiro, eu virei caminhoneiro. Agora sou caminhão, vou colocar uma palha no meu bocão, vou vestir um chapelão. Vou, 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 vou vir caminhoneiro. Vem aqui, rapaz, eu tô conversando com você aqui, cara. Para com essa palhaçada, hein? Não, não, não. Bom, se tem coisa de caminhoneiro aí vai levar o tempo, viu? Não é assim que funciona não, cara. Como assim? Por enquanto, o senhor vai receber uma carta provisória. E essa carta provisória, você só pode dirigir mini caminhão e microvan, entendeu? Micro ônibus, as coisas pequenas. Como assim, mini caminhão? Eu nem tenho esses negócios de mini caminhão, não. Vou dirigir mini caminhão, não. Eu tenho meu caminhão lá que eu tenho que dirigir, rapaz. Ô, rapaz, presta atenção no que eu tô falando pra você. As regras são assim no trânsito. Não sou eu que faço as regras. Eu apenas ensino as pessoas a dirigir. Então, é isso. Você vai receber sua provisória, só pode dirigir mini caminhão, micro ônibus e van, entendeu? Meu Deus do céu. Não, tudo bem, então. Eu passo lá no balcão, vou pegar a provisória. Se vira, faz o que você quiser que eu vou almoçar. Já atrapalhou muito o meu dia hoje. Que cara, filho do amor, velho. Nossa, nossa. Galera, eu vou pegar minha provisória e ver se realmente é verdade esse negócio de mini caminhão. Tá piscando, tá gravando. E aí, família? Beleza, ó. Seguinte. O pessoal lá da autoescola disponibilizou pra mim o mini caminhãozinho aí, que eu vou ter que ficar na provisória, né? Já passei aqui no posto aqui pra eu poder dar aquela abasteira. Que isso, rapaz? Eita, que coisa bonita lá atrás. Olha lá. Olha. Que coisa bonita, velho. Olha, galera. Olha que esse caminhãozão bonito, ó. Tudo de FHZ aí, esses povos. Olha. Olha, que nó chegou. Chegamos, meus filhos. Chegamos, meus filhos. Já que o sistema é bruto, rapaz. Eu vou falar pra vocês, essa viagem foi uma delícia, viu? Não, 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 Maria. Ô, mal posso esperar pra gente poder, né? Pegar aquela trilha ali, meu amigo. E, ó, e botar pro lado da praia. Ah, vem, Maria. Melhor eu sair daqui que eles vão abastecer aqui. Ih, rapaz, olha que caminhãozinho bonitinho. Esse caminhãozinho aqui é bonitinho, moço. Esse é da minha época, hein? Quando eu tirei carteira, eu pego fundo esse aí, ó. É verdade. Não lembrava muito isso aí, não, né? No começo, olha aqui e isso aí. Ô, senhor. Ô, rapazinho. Ô, menino. Esse caminhãozinho é seu, rapaz? É seu esse caminhãozinho aí? É da provisória. Eu tô usando ele que eu acabei de tirar a provisória de caminhoneiro aqui e aí eu tô usando ele. Ô, coisa bonita, rapaz. É até emocioso que eu lembro do passado. Eu lembro muito do meu começo, viu? Lembro muito do meu começo. Vou ter de provisória, viu? Eu vou tirar aqui pra não atrapalhar vocês, não. Não, não, não. Não, rapaz, fica tranquilo. Tá em casa. Tá em casa. Ô, menino, ô, menino. Vem cá, menino. Deixa eu conversar com você, ó. Muito prazer. Meu nome é Dona Maria. Mas pode me chamar de Sheila, tá? Pode me chamar de Sheila, que é o meu caminhão rosa ali. Ô, menino. Tu tá começando agora nesse mundo, é? É, não sou novo, sim. Tô começando agora aí de caminhoneiro aí. Tô querendo me botar aí na pista aí, se botar no senhor. Ah, legal, legal. Então, eu tenho um f... Legal pra você, menino. Eu acho que você vai... Ah, viu? O quê? A gente aqui é o trilho... O grupo do FHZ, entendeu? Eu percebi. Então, e a gente tá vindo aqui pra se encontrar pra gente ir pra uma trilha dos FHZ. Você não quer participar, não, menino? Trilha? É, trilha dos FHZ. Eu acho que você vai gostar, viu? Chamando o pneu. Você sabe que esse negócio é bruto, rapaz. É, escuta os meninos. A gente viaja o Brasil inteiro, a gente se encontra uma vez por mês, né? Pra gente fazer essa viagem. Se vocês quiserem abastecendo aí, eu vou dar uma pensada aqui, beleza? Pode abastecendo aí, que eu vou dar uma pensada aqui, tá bom? Eu tô precisando, viu? Bem, menino. Menino, eu vou fazer um cocô, já vou, tá? Vai lá, dona Maria, vai lá. Galera, é o seguinte, rapaziada. Esses pessoal e caminhoneiros, eles é tudo, né, ligado no 220 aí. Mas, família, é o seguinte. Eu tomei assim, né? Porque é o tamanhozinho do meu caminhão ali, ó. Tô na provisória. Cara, eu não sei se eu vou ou não. O que vocês acham, galera, dessa trilha? Hashtag vai na trilha? Ou hashtag não vai? E agora? O que eu faço, galera? O que eu faço?